Sida Borghetti, uma vida inteira dedicada aos direitos da mulher. Ela se tornou conhecida em todo o país por liderar as campanhas contra o câncer de mama. Hoje você vai conhecer um pouco mais a trajetória dessa guerreira, a candidata a vice de Beto Richa. Maria Aparecida, em homenagem à Nossa Senhora, nasceu em Santa Catarina. Ainda na infância, chegou a Curitiba. A família de italianos, os doze irmãos, o restaurante que era o sustento de todos. As lições de casa ficaram para sempre. Meu pai falava o seguinte, se você tem alguma coisa para reclamar, vai e faça melhor. Um legado dos meus pais, principalmente do meu pai, era servir ao próximo, ajudar as comunidades. Ela é uma verdadeira guerreira para tudo. Tudo que pedem, ela dá um jeito. Ela não renega nada, dá um jeito para tudo. Na carreira profissional, como apresentadora e jornalista, conheceu Ricardo Barros, o então candidato a prefeito de Maringá. Eles se casaram e a Cidade Canção ganhou a mais jovem primeira dama do Estado. A Cida é uma pessoa que alia coração, carisma e competência. Por onde passa, ela ganha as pessoas, ela conquista os corações e ela realiza muito. Na cidade de Maria do Ingá, nasceu a filha de Maria Aparecida, que recebeu o nome de Maria Vitória. Grande exemplo de mulher para mim, de mãe e de profissional, carisma, a simpatia. Ali também começou um histórico de lutas e vitórias em favor das pessoas. Assumiu de maneira voluntária a presidência do Provopar na cidade. Foi nomeada chefe da representação do Governo do Estado em Brasília, onde uniu a bancada paranaense nos projetos de interesse do Paraná. Eleita deputada estadual em dois mandatos, foi a mais votada da sua região e recordista de leis na Assembleia, com 101 projetos aprovados só em 2002. Na eleição para deputada federal, foi a mulher mais votada para o cargo em toda a história do Paraná. Mostrando a força, a garra da mulher brasileira. Cida Borghetti sempre trabalhou pela infância, pela terceira idade e especialmente pela mulher. Esta é mais uma caminhada do Dia Nacional do Combate ao Câncer de Mama. Na luta contra o câncer de mama. E vocês são nossas parceiras há mais de 10 anos. Bom dia, bom dia. Um movimento iniciado por Cida Borghetti. A lei proposta por ela foi aprovada primeiro no Paraná e depois virou lei federal. E hoje está em todo o Brasil. Cida Borghetti, vice de Beto Richa, por um Paraná que acredita nos direitos da mulher. Meus amigos de Curitiba, meus amigos de Maringá, paranaenses de todo o nosso estado. Foi com muita honra que aceitei o convite do Beto para sair como candidata vice-governadora. Esse convite, esse convite é uma homenagem a você, mulher do nosso estado. O Beto sabe do meu trabalho em prol da saúde da mulher, na defesa das crianças, jovens e sobretudo na defesa da família paranaense. Assim como ele, entendo que a razão da boa política é a de atender, defender e proteger as pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam das ações do estado. O Paraná avançou e avançou muito nesses últimos quatro anos. E a partir de hoje, vocês vão conhecer mais detalhes das conquistas, na área da saúde, educação, segurança, infraestrutura, geração de emprego e renda. Mas é preciso avançar e avançar sempre mais. E cabe a cada um de nós garantir que os avanços continuem. O caminho, o caminho é sempre para a frente. Tenho certeza que com a minha experiência no contato direto com as pessoas, como deputada estadual que fui e agora deputada federal, posso contribuir na próxima gestão do Beto. E eu quero convidar você para somar, juntar forças e auxiliar o governador nesse novo desafio. Juntos, eu, Beto e você, vamos manter o Paraná no rumo certo.